O sol está a caminhar, depois dos meus amigos vão encontrar Os sonhos que te fazem de linha, sinto a tua ostia, se não proibir Quando você já respeita aquele machete, eu te deixo de ir assim resistir Pronta para o que eu venho a seguir Quando mais a nossa nossa vida é louco, esquece-nos tudo e tudo e também é amor Nós só vivemos, parecem o momento, então o que eles falham, eu acho uma voz bem Comigo eu tenho desejos, já valeu nem dia hoje, assim vamos order a O que é isso? 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 O que é isso?